Na hora do AD Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar ao fim Tentou me seduzir Chorando me abrangou Teu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Eu disse AD E saí Saí da sua vida Só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor dos três Reba na rochão Coisas que você não fez E a sua vez Eu já chorei demais O que você não fez O que você não fez Tem muita coisa Eu acho que vai ser melhor E eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Obrigado.